O que é o campeão da Integrautv? Olá do Integrautv, hoje eu estou aqui com o nosso MENS, classificado para o Mr. Olimpia. Antes de mais nada, é um prazer ter você no time. Sempre admirei o seu físico, acompanhei um pouco depois que você entrou mais na mídia da sua carreira e tal. Sempre achei que você tem um físico de campeão mesmo na MENS. Acredito que tem um potencial genético para competir em qualquer categoria, Classic ou Open. Seja qual o seu futuro que você decida mudar ou não. Mas eu vejo que você não tem um ponto fraco, dessa vez você acertou. Conseguiu ficar na frente de nomes que estavam em alta, que tinham ganhado de caras com alta pontuação na Olimpia. Então acredito que você tem tudo para chegar lá brigando de frente, representar nosso time, representar o Brasil principalmente. E é uma honra ter você com a gente. Obrigado. A honra é minha. Estava falando para ele aqui, a gente em 2017 competiu ali na mesma competição e já acompanhava ele há muito tempo já. Então para mim estar aqui fazendo esse treino e estar no mesmo time também, para mim é algo incrível. Então, ouvir essas palavras também acaba me motivando ainda mais a buscar o melhor, representar a Integral Médica e o Brasil no maior campeonato do mundo. Mano, show de bola. Saiba que além da nossa marca você tem o apoio e aí pode contar não só comigo, mas tenho certeza aqui a maioria dos atletas aí. Questão de tipo, ah, pô, o que você acha nessa competição? Qualquer coisa relacionada à carreira, ao esporte. A gente está já há bastante tempo, tenho uma ideia, uma visão aí do mercado muito boa também. Vamos para cima. Vamos treinar braços hoje. Vamos ver essas marreta aqui. Sem muito mais papo, vamos descer o cacete nos ferros que temos um Olímpia para buscar, né? Isso aí, vamos lá. É isso. Estamos começando com testa no cabo, exercício que eu gosto bastante, porque a amplitude aqui do braço fica lá para cima, você alonga o tríceps o máximo possível e pega bastante já as três cabeças. Eu acho muito top, um primeiro exercício e dá para botar carga para caramba. Toma. Ó, ó, a jogo, pode começar a Cover. Boa, boa, boa ia vai tá na Broca! Porque vou pomocando zacete, então sem ro inscrição e levante um riff braços, nem me local, J apostle Jair. Aí sim, bora vai, vai. Puxa aí pra galera galera, vamos. Tríceps me faz 不要 e c50! Vamo lá. Tríceps, eu gosto da corda, tríceps corda, vou pegar um fôlego, já saiu do choque falando, bravo O primeiro exercício já foi pancada, mas eu gosto muito do tríceps corda também, somente porque esse movimento aqui de abrir Abre bem, né? Sim. Parida pra mans que fica aqui, fica mais cheio, né? Mais preenchido. Aham. Top. Tá muito pampado o tríceps, quer fazer um de bíceps antes ou quer fujar pro corda? Dá pra ir, mano. É engraçado. Vai. 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 Vamos, desceps. Dois. 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 Ai, 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 ai Esmaque, esmaque, esmaque Travou agora? Travou, faz parcial, bora Isso Esses dois exercícios já travou o braço num pump Porque a gente, querendo ou não, deu pouco intervalo, estamos botando um ritmo bom Ele sai, eu já vou, eu saio e já vai Então vamos fazer dois de bíceps agora na mesma pegada E aí depois a gente descansa bem e conjuga Um último de tríceps com um último de bíceps, tá? Vamos Ficar com aquele pump de rasgar a camiseta, já é sexta, né? Dá um rolezinho, né? Boa Eu tenho utilizado uma técnica pra bíceps Qual eu vi muito resultado Gosto de começar o treino de bíceps com esse exercício Focando em cargas máximas Então eu dou uma, duas, três séries às vezes de entrada Progredindo a carga e acho lá Por exemplo, teve treino aqui que eu tava fazendo quase 40 quilos Esse exercício, roubando, óbvio, daquele jeito, né? Mas assim, falhando em cinco, seis repetições Fazendo cinco séries dessas Eu percebi que eu consegui aumentar muito A minha densidade do bíceps Principalmente do duplo bíceps de frente Comparado com caras muito bons Tipo, eu subi no Campinas em 2021 e no Expo Super Show Pô, do lado do Brunão Do lado do Bico E a densidade muscular no meu duplo bíceps de frente No bíceps Era uma coisa que eu percebi que distorou um pouco, tá ligado? Então Eu não mudei muita coisa no meu treino de bíceps O que mudou Foi aquilo que a gente tava falando Eu comecei a bater muito pesado em costas Treinando duas vezes pesado em costas Muito pesado Isso fadiga bastante o bíceps E Nesses treinos de costas A única coisa que eu tava fazendo pra bíceps Era esse E às vezes um pouquinho de martelo Então É uma dica que eu deixo aí pra galera Porque eu senti Melhorar demais A densidade muscular São os dois exercícios Tanto esse quanto o martelo Que traz um pico muito bonito Deixa o bíceps muito bonito Aquele pico aí O martelo faz o braço radial Empurrar o bíceps O bíceps pra fora, né? E assim, pra essa boa categoria é muito importante isso Então Isso ajuda muito Então agora a gente vai fazer um martelo Você prefere alternado? Eu me sinto mais confortável fazendo simultâneo Eu consigo Parece que ao fazer uma alternada pra mim A fadiga vem antes do que acabar a força Vem uma fadiga de estresse Não é uma fadiga de carga, tá ligado? Eu consigo fazer mais repetições simultâneas Então O espaço simultâneo É um exercício Que trabalha praticamente a mesma musculatura ali Só que o martelo trabalha o braquial A parte de fora Do seu bíceps É o que me dá mais espessura Empurra o bíceps pra fazer aquele pico mão É o que dá aquela impressão do bíceps de frente Que você já vê Que não tem essa pediginha de tira Aham Ó, então Vamos aí Simultâneo, né? Sim Exato Vamos progredir Não, vamos progredir Mas parece que eu preferia estar no pé Se você ficar longe Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Agora Agora veio, né? O Alveio tá latejando aqui Bom, vamos dar uns 3, 4 minutos de descanso Pra gente poder ainda priorizar a carga no último exercício, né? Dar uma diminuída no ácido lático aqui Que tá fritando E aí O que você acha De a gente fazer um francês colter assim Aí já solta E faz uma rosca direta na barra Fechado Bem até a falha mesmo Tipo Sim Botar um peso ali Pegar tipo uns 30 quilos aqui Uns 10 na rosca direta Pra nós fazer Duas séries Tipo infinitas Infinitas, é? Vamos Botar ali 50, 60 repetições Na rosca direta É o estilo de treino que eu gosto É isso aí Não é treino intenso É treino insano É isso aí Guau Poe Proe Quero P Quero Quero Ais, 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 ais. O que é isso? 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 O que é isso?